O canal JTMS está participando de dois prêmios como Influenciador Digital em 2020. No prêmio Influenciadores Digitais, você pode se cadastrar e na categoria Tecnologia, escolher o canal JTMS. E no prêmio e-Bested Comunicação, você também pode selecionar o canal JTMS como finalista da categoria Tecnologia. Se você curte o canal JTMS, acesse os links na descrição, vota e vamos ganhar esse prêmio. Olha, antes de começar a falar sobre a família Moto G9, o Moto G9 está chegando aqui no canal JTMS e eu vou mostrar primeiro aqui em meu Instagram. Eu ainda não estou com ele, mas ó, canal JTMS eu vou mostrar pra você assim que ele chegar aqui. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre os lançamentos de hoje. Moto G9 Play, Moto G9 Plus e o Moto S7 Plus. Bom, enfim, eles chegaram e a nova geração Moto G, Moto G9 desembarcam hoje no Brasil. Vamos começar falando sobre o Moto G9 Plus, o celular mais potente da linha. E nós já vamos falar sobre preço, tá? Até porque eles vão superar suas expectativas. Olha, o Moto G9 Plus traz um sensor principal de 64 megapixels, isso é bom. Mas ele é o primeiro Moto G, o Moto G9 Plus, a ter 128GB de armazenamento interno. Isso é uma coisa muito legal, eu acho que a Motorola acertou muito em trazê-lo com 128GB. Ao mesmo tempo que a Motorola errou, olha a Motorola, vocês erraram. Maravilhosamente, ele vem com 128GB, mas vem com 4GB de memória RAM. Coisa que você vai ver que até o Moto C traz. Olha, esse intermediário saiu com especificações maravilhosas. A única coisa que faltou, em minha opinião, foram 6GB de memória RAM. No D-Mais, tudo no celular me parece muito bom. A bateria, por exemplo, é de 5000mAh. O carregador do Moto G9 Plus é de 30W. A tela é uma Full HD Plus com HDR10 de 6,8 polegadas. Olha, o HDR10 traz cores mais vivas, o brilho mais intenso, um contraste melhor. E como já é de 6,8 polegadas e quase 7 polegadas, a tela é uma HD Plus. Você sabe quanto maior a tela, ela precisa ter mais definição, né? E para uma tela desse tamanho, HD Plus é o mínimo. A maior tela de todos os tempos em um celular da linha Moto G. Olha, no sistema de câmeras, ele é um quad câmera. Nós temos o sensor principal de 64 megapixels e o Moto G9 Plus conta com o Night Vision, que, em minha opinião, é um dos diferenciais dessa linha da Motorola. Eu vou fazer um galeria de fotos noturnas e publicar aqui no meu Instagram assim que o celular chegar aqui. Não esquece de me acompanhar aqui no canal JTMS. A segunda câmera é um sensor ultra-wide de 118 graus. Ou seja, cabe mais coisas, sabe? Cabe mais gente e mais coisas também. Ele amplia o espaço. Além disso, ele tem um sensor macro, 4x mais proximidade para você tirar uma foto, sabe? Daqueles mínimos detalhes. E vem com um sensor também de profundidade, que você pode dar o modo retrato, desfocar o fundo. Segundo a Motorola, ele está bem legal. Sabe, o processador também evoluiu, né? Em relação à linha anterior. Em comparação com o Moto G8 Plus, que vinha com o Snapdragon 665, o Moto G9 Plus vem com o Qualcomm Snapdragon 730G. Ele traz algumas melhorias interessantes, como inteligência artificial, uma melhoria para jogos, para as fotos, aproveita melhor os sensores das fotos. Então, é provável que nós tenhamos fotos com mais qualidade. Além de mais desempenho, e o Snapdragon 730G também traz uma melhor eficiência na performance do celular e a otimização da bateria. E uma das melhores coisas foi a bateria ser de 5.000 mAh, ficar dois dias longe da tomada. Olha, eu estou usando aqui o meu Xiaomi, que tem configurações mais robustas do que ele e dura os dois dias. Então, é muito provável que ele vá durar os dois dias longe da tomada. E o carregador Turbo Power de 30W, segundo a Motorola, carrega 12 horas em apenas 10 minutos. Olha, será? Isso eu vou ter que testar. Bom, mas a Motorola também lançou o Moto G9 Play. Sistema de câmera tripla, bateria também de 5.000 mAh. O Moto G9 Play vem com sensor principal de 48 megapixels. Ele é quad pixels, né? Então, nós vimos uma evolução boa também em relação à linha anterior. Ele é o primeiro Moto G9 Play com o modo Night Vision, por exemplo. As outras duas câmeras é um sensor de profundidade para o modo retrato e um câmera macro, igual a que nós falamos no começo do vídeo. O processador do Moto G9 Play é o Snapdragon 662. E daí, entre o que eu falei, olha, o Moto G9 Play trouxe a mesma quantidade de memória do G9 Plus. 4 GB de memória rampa. Não entendi, mas tudo bem. Não que o G9 Play não devesse ter 4 GB, sabe? Deveria. Perfeito, Motorola? Mas o Plus deveria ser 6 GB. A tela do G9 Play é um pouquinho menor, 6,5 polegadas. A diferença não é tão grande para a tela ser apenas HD Plus. São 6,5 polegadas na proporção 20 por 9. Ah, e o armazenamento, olha, muito bom, é de 64 GB na linha Play. Ainda tivemos outro lançamento, o terceiro do dia, o Moto E7 Plus. O Moto E7 Plus também veio com bateria de 5.000 mAh. Olha, parece que a Motorola agora trouxe em toda a linha uma super bateria. O Moto E7 Plus, como é uma linha mais básica, mais econômica, vem com câmera dupla. Olha, pela primeira vez, um celular da linha Moto E traz uma câmera de 48 megapixels como principal. O celular também traz o modo noturno, o que é muito bom, o Night Vision da Motorola, além de uma câmera de profundidade. Olha, e pasmem, o Moto E7 Plus vem com 64 GB de armazenamento. Isso é bom. O processador, embora é um Snapdragon 460, é uma evolução também em relação ao anterior, né? Então traz mais velocidade e um melhor desempenho em relação à linha do seu antecessor. A tela também é uma Max Vision de 6,5 polegadas HD Plus. Um diferencial de toda a linha foi o botão do Google Assistente. Vocês vão ver três botões aqui, não dois. Mas volume dá, o app, botão de liga e desliga. No Moto G9 Plus, por exemplo, dois toques, dá para você chamar a Google Assistente. Dois toques mais rápidos, você ativa um menu especial que vocês vão ver apenas no review. Bom, antes de falar do preço, o sistema vem com o Android 10, com a MyOX, então nós temos o sistema mais puro, mais limpo, como a Motorola costuma trazer. Com pequenas personalizações, como o Moto Ações, por exemplo, que vocês já conhecem na linha Motorola. Agora, vamos falar dos preços. Primeiro, vamos começar com o Moto G9 Plus. Lembrando que o Moto G9 Plus e o Play, tem link na descrição, já estão disponíveis no Brasil a partir de hoje. O Moto G9 Plus veio com duas cores, o azul índigo e o ouro rosê, que é lindo em minha opinião. Uma cor muito bonita. O que não é muito bonito é o preço. São R$ 2.499. Em minha opinião, eu achei caro. Eu acho que vale muito mais a pena quando o celular cair de preço e estiver na faixa dos R$ 1.900. Olha, ele deveria ter 6GB de memória RAM. As outras coisas eu vou testar quando o celular chegar por aqui. Mas calma, talvez eu mude de ideia, né? Vamos pegar no celular. O Moto G9 Play por vez chega por R$ 1.599. Caro também para um celular da linha Play. O preço ideal, sabe mesmo, seria R$ 1.299. Cores azul safira, verde turquesa e rosa quartzo. As cores são muito bonitas. Para finalizar, a Moto G7 Plus. Azul navy e bronze ambar. Olha, o nome das cores são bonitas, hein? Eu estou falando do Moto G7 Plus por R$ 1.499. Para um celular da linha C, mesmo lançamento, eu acho que o preço não deveria passar. R$ 2.200. Preço ideal, R$ 1.000. Mas calma, vamos aguardar os celulares chegarem por aqui. Olha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não esquece de me seguir no Instagram. Me conta o que é que você achou da nova linha Moto G9 da Motorola. E a gente se vê como sempre no próximo vídeo. Olha, deixa os seus comentários, se inscreve no canal. E a gente se vê depois. Até logo então. Um grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri